A interventora do Estado na Secretaria Municipal de Saúde e um representante da Controladoria Geral do Município devem participar da próxima reunião da Comissão de Saúde para prestar esclarecimentos. São quatro questões. Primeiro, uma diferença entre saldo bancário das contas da Secretaria de Saúde e saldo contábil na ordem de R$ 120 milhões. Precisa de esclarecimento o porquê disso. Segundo, despesas realizadas no período da intervenção que não foram pagas nesse período. A previsão é que ela vá até dezembro e se essas despesas na ordem de R$ 56 milhões serão pagas, quitadas até o mês de dezembro. Terceiro, sobrepreço em alguns itens e insumos que foram adquiridos pela intervenção. E quarto, a evolução das receitas na saúde nesse período a partir de aportes do Estado e como fica para o ano de 2024. Desde março, a saúde de Cuiabá está sob responsabilidade do governo do Estado. A intervenção foi decretada após uma decisão do Tribunal de Justiça que acatou um pedido do Ministério Público, feito com base em denúncias do Sindicato dos Médicos do município. De acordo com o sindicato, a Prefeitura não estaria cumprindo decisões judiciais. Agora, quem apresentou denúncias foi o prefeito. Na última semana, Emanuel Pinheiro protocolou aqui no Parlamento cerca de 5 mil páginas de documentos com supostos problemas na intervenção. Tem muitas outras denúncias no campo financeiro também, mas também no setor assistencial, no setor farmacêutico, no setor de atendimento. Então, existe uma série de outras denúncias. Nós, primeiro, nos detemos na questão financeira. E chegamos a esse absurdo impensável de, em cinco meses de intervenção, amealharem um rombo de mais de 183 milhões de reais, com um déficit aumentando a cada mês, não cumprimento das responsabilidades que nos criticaram muito. E olha que sofremos um período na pandemia. E o que também é muito temerário, pagamento milionário de mais de 100 milhões de reais, sem empenho, sem liquidação, levando a fortíssimos indícios de pagamento sem contrato. Então, isso mostra que é uma verdadeira caixa preta, uma bomba relógio, que praticamente inviabiliza o SUS na capital, interfere, é uma facada de morte na gestão plena, que é a responsabilidade do município de Cuiabá, e poderá ter consequências imprevisíveis. Somente nesses primeiros dois meses de intervenção, em 14 produtos, dos 300 adquiridos naquele período, foram 538 mil de sobrepreço, ou seja, de malversação, de desvio do dinheiro público. Como presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho recebeu os documentos com o compromisso de encaminhar para as comissões competentes. No caso, CCJ, Comissão de Saúde e a Comissão Temporária Externa para acompanhar as ações de intervenção, também composta pelos membros da Comissão de Saúde. Essa convocação, ela será da Comissão de Saúde, mas também da Comissão de Acompanhamento da Intervenção na Saúde em Cuiabá, porque são os mesmos membros, eu, presidente da Comissão de Saúde, o Paulo Araújo, presidente da Comissão de Intervenção, nós vamos conduzir em conjunto esta sessão, esta audiência. Legenda Adriana Zanotto